Bem-vindo ao canal PadaOnePlay, quem fala com vocês é o PadaOneS Nós estamos aqui na Epic Store porque tem jogo grátis, novidade, exatamente, saiu quinta-feira se eu não me engano Já falei de Spellbreak, já falei pra vocês aqui, e saíram dois jogos grátis, vamos ver aqui o primeiro Vamos ver também o trailer deles, vamos ver ou não, vamos ouvir, é, vamos ver e ouvir aqui o trailer O jogo que saiu essa semana foi Railway Empire Vou deixar o som, correr o som dele aqui, vamos ouvir Você vai criar uma rede ferroviária elaborada e abrangente, comprar mais de 40 trens diferentes modelados com detalhes extraordinários E adquirir e construir estações ferroviárias, fábricas e atrações para manter sua rede à frente da concorrência Interessante, é um jogo de simulador, quem gosta É um simulador, é um jogo de construção, você vai simular ali que você é o manager Da ferroviária, etc Não sei se é muito interessante, nunca joguei, mas tá aí a Gameplay pra vocês verem Aí tem Gameplay, tem Cinematic, tem um monte de coisa Bonito, bonito Bem legal, gostei, interessante, interessante, vale a pena testar, é de graça, é o melhor de tudo né Custaria 60 pratas, mas tá de graça Então vamos pegar esse aqui com certeza, daqui a pouco eu pego porque pra variar eu tô deslogada com o da Epic, mas tudo bem Vamos pro próximo jogo, próximo jogo é esse aqui ó, que nome gigante Where the water tastes like wine Deixa eu descer aqui, vamos ver aqui Meio hippie, já tem um negócio ali bem esquisito Já tem um maluquinho com uma faca na mão, cara de psicopata, jogo esquisito hein É um jogo de aventura narrativa sobre viagens, compartilhamento de história e sobrevivência ao destino manifesto Os jogadores perambulam para os Estados Unidos em seu próprio ritmo de última folclórica era da grande depressão e encontros desconhecidos Deve ser só gente bizarra, só tem gente bizarra nesse jogo, já achei bem esquisito o jogo hein Vou ser bem sincero, esse aqui eu vou pegar é nada Cara, joga cartas, tem uma caveirão ali, a outra não sei o que cartumante, tô fora desse jogo Cara, cabeça de lobo Where the water tastes like wine Onde a água tem sabor de vinho Esquisito Bom, tá aí de graça, se você gosta desse tipo de jogo, tá aí pra você Se você conheceu os jogos aqui pelo meu canal, eu anunciando pra vocês aqui, mostrando Deixa seu like, já se inscreve aqui no canal E diz se você jogou, o que você achou dos jogos, beleza? Agradeço a sua audiência, se inscreva, tamo junto, deixa o like, compartilha com os amigos Que em jogo grátis temos que compartilhar Um abraço, até o próximo vídeo, valeu, eu fui!